Esta semana, a operação Lava Jato, que já anda desmoralizada, se desmoralizou ainda mais. Aliás, desmoralizar combina com Moro. E tanto Dallagnol quanto Moro passaram a ser figuras carimbadas, não como juízes e Ministério Público que devam cumprir com a sua função. O Ministério Público de denunciar com seriedade e o juiz para julgar com isenção. Não, isso não existiu na Operação Lava Jato. Era uma coisa só. Juiz Moro, Dallagnol e os meninos, os bad boys da Operação Lava Jato. Aqueles que, através de mensagens, estão hoje completamente desmascarados. Eu queria citar algumas mensagens esta semana. É importante que o povo brasileiro tenha ciência do que de fato aconteceu nesta Operação Lava Jato e toda a perseguição que fizeram especialmente ao presidente Lula. Isso não pode prevalecer e é preciso que o ministro Gilmar Mendes coloque finalmente em votação o pedido da defesa de Lula da suspeição do juiz Moro, que, aliás, saiu de juiz para virar ministro do governo Bolsonaro, colocando aí uma relação no mínimo promíscua entre quem julgou e depois quem faz parte de um governo adversário nítido do próprio presidente Lula, da esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Mas, esta semana, nós vimos coisas do arco da velha. Uma das promotoras, procuradoras da Lava Jato, simplesmente saiu com essa pérola no diálogo interno que o The Intercept já tinha revelado ao povo brasileiro, mas que agora a própria defesa do presidente Lula teve acesso a partir da liberação do ministro Lewandowski. Uma delas disse simplesmente o seguinte, dá para gritar gol? E ela se referia à comemoração para aquilo que ela considerava que o presidente Lula poderia ter de punição. E ela debochava disso quando a defesa do presidente Lula pedia para ser considerado no processo. E ela debochava. E dizia depois que era brincadeira entre colegas de trabalho. Dá para gritar gol quando ele se ferrar? Imagina, uma promotora dizer isso de uma pessoa que está para ser julgada, que ela está investigando e ela diz, dá para gritar gol quando ele se ferrar? É a expressão que eles usavam. Mas, mais sério do que isso, uma outra procuradora disse o seguinte, a OAS, que era uma das empresas que elas queriam retirar dali denúncias contra o presidente Lula, como se fosse tortura, usou um linguajar, deputado Afonso Florencio, que foi e era utilizado, e a presidenta Dilma comentou isso outro dia, pelos torturadores durante o regime militar. Esta procuradora disse, a OAS tem que mijar sangue, dizendo, neste caso, que Léo Pinheiro, que seria um dos colaboradores da Lava Jato, teria que mijar sangue para voltar a depor, porque eles iam arrancar dele o que quisesse em relação a denúncias com o presidente Lula. Depois disso, fizeram um diálogo de uma tese que foi revelada como grampo que inocentava o presidente Lula. E eles resolveram que esse diálogo poderia ajudar o presidente Lula e retiraram o diálogo simplesmente do processo para que o presidente Lula não tivesse a defesa dele no grampo que fizeram. Olha o absurdo que foi essa brincadeira que a Lava Jato fez. E depois disso, Dallagnol estabeleceu também que faria em cinco semanas o que ele chamou de Plano Lula, que seria um cronograma onde semanalmente fariam denúncias que, segundo ele, para consumir a moral do presidente Lula. E assim iam agindo. Depois, um deles, aliás, vários falavam, diziam que queriam detonar a imagem do nove, que era como eles tratavam o presidente Lula, debochando, porque o presidente Lula, num acidente de trabalho como metalúrgico, perdeu um dos dedos. E eles usavam detonar a imagem do nove. Existe imparcialidade nesse processo? Nunca. E pior, uma delegada da Polícia Federal, deputado Afonso Florencio me lembrava disso, uma delegada da Polícia Federal chegou a fraudar um depoimento. O depoimento não existiu e ela incluía um depoimento de quem não foi ouvido. Tudo isso para que o presidente Lula pudesse ser preso e não concorresse às eleições. Foi isso que aconteceu durante todo esse procedimento, com conhecimento do Dallagnol e com as bênçãos do juiz Moro, deputado Reginaldo Lopes. Isto tudo veio à tono agora, nesta última semana. Então eu faço aqui um apelo para que seja julgada a suspeição de Moro neste processo, para que o presidente Lula possa ter um julgamento justo e esteja readquirido os seus direitos políticos. E sabe por que isso é importante? Porque nós vivemos no Brasil um golpe. Hoje está muito claro isso. um golpe que está custando caro ao Brasil. O Senado agora está discutindo uma proposta de emenda constitucional chamada de emergencial, a PEC emergencial. Emergencial é o auxílio que o povo brasileiro precisa de ter de R$ 600. Esse, de fato, é algo que precisa ser votado emergencialmente. Mas estão discutindo uma proposta de emenda constitucional que é um ajuste fiscal duríssimo. Um ajuste contra não só o servidor público, mas o serviço público. Queriam, inclusive, neste ajuste fiscal, fazer com que as verbas da educação e saúde não existissem mais determinadas no orçamento anual da Constituição Brasileira. Vitória da Constituinte de 88. Eu, na época, era professor, militava no movimento social e nós viemos em Brasília diversas vezes para cravar na Constituição que a educação e a saúde teriam verbas anuais específicas para o seu custeio, para crescer a educação e a saúde pública no Brasil. Agora, simplesmente, querem desconstruir isso que foi posto na Constituição Brasileira desde 1988 e que salvou vidas agora nesta pandemia através do SUS e que garantiu que milhares e milhares e milhões de brasileiros não fossem analfabetos no Brasil porque garantiu a educação pública brasileira. Querem simplesmente retirar isso no processo de votação de uma emenda constitucional que não foi debatida em plena pandemia no Brasil. É um ajuste fiscal como se isso pudesse compensar quatro parcelas miseráveis de R$ 250,00 para poucos e poucas brasileiras e, em substituição a isso, desmantelar o sistema de saúde e o sistema de educação. Esta PEC está sendo discutida no Senado e aqui eu vou terminando, presidente. Está sendo discutida lá e já se pensa em vir para cá sem passar na CCJ e sem um debate sério com a sociedade brasileira. O apelo que eu faço é a todo deputado e deputada. Nós não podemos admitir atropelos e atos autoritários aqui na Câmara para colocar sobre o povo brasileiro este sacrifício de perder o acesso nessa educação e a saúde pública por causa de quatro parcelas de R$ 250,00. O que nós precisamos é de uma Bolsa Família consistente. O que nós precisamos é de uma fila emergencial de no mínimo R$ 600,00. Esse é o apelo que faz hoje o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.